O que é o deputado federal Félio Mendonça? O que é o deputado federal Félio Mendonça? O deputado, só teria alguma emenda específica para o município de São Antônio Luz? O que é o deputado federal Félio Mendonça? O deputado federal Félio Mendonça? É uma emenda, uma academia muito interessante para aquelas pessoas que precisam fazer exercícios, fisioterapia e não tem condição de pagar uma academia particular. Então nós vamos ter a melhor academia de São Antônio de Jesus com uma academia popular, feita por uma emenda nossa. A sua família é de São Antônio de Jesus. O senhor teria um projeto especial para esse município? Eu só posso retribuir. Meu pai saiu daqui e minha mãe também. E meu avô, eu costumo dizer, é um exemplo de homem para mim. Eu conheci pouco, mas meu avô Manoel Gomes de Mendonça. Ele criou os filhos dele na fazenda, os 18 filhos, e deu a eles educação. Todos eles se formaram, os homens se formaram, as mulheres tinham prendas. E isso foi o ponto mais importante, porque isso não muda. A educação fica para qualquer pessoa. Então, de São Antônio de Jesus, eu tenho aqui que retribuir. Retribuir a votação que eu obtive aqui, mais de 4.500 votos. Muito obrigado. Retribuir a criação de minha família, retribuir a educação do tio. De São Antônio de Jesus, eu só tenho a agradecer e a retribuir. Agora, deputado, empresário bem sucedido, o que teria motivado a sua entrada na política? Exatamente isso. É a necessidade que a gente tem de fazer a nossa parte pelo país. Eu estou muito satisfeito lá em Brasília, tenho trabalhado muito. e acho que o mínimo que eu puder fazer pela educação das nossas crianças, pela educação da nossa população, já pagou, já valeu o meu mandato. Então, eu vou buscar fazer algo. É difícil, não é fácil. Um parlamento, você não consegue fazer com uma empresa particular. Você não toma decisão e executa. É um colegiado. E o que eu puder fazer lá, e conseguir fazer pela educação, já valeu o meu mandato. O deputado teria vontade de alçar voos maiores na política brasileira? Todo mundo que entra na política tem esse desejo. Ninguém entra só para ser vereador, ninguém entra só para ser um líder comunitário. Isso aí depende do seu trabalho, depende da sua aceitação. Claro, se tiver possibilidade, tem o sim. As coisas vão acontecendo. Exatamente. É selada a candidatura de Humberto Leite como candidato a prefeição de Santo Jesus? É, um pré-candidato natural. Humberto Leite, pelo fato e pela orelha ser tão ferida, é um pré-candidato natural. Essa candidatura dele não é selada, ela nasce da base. Isso é o mais bonito, é o mais importante. E aí, fazendo parte da base de apoio ao governo Wagner, o grupo estaria aberto eventual com ligação política? Política é isso. É a arte da congregação, é a arte de juntar, de conversar. Isso é o que faz a política. Então, com certeza, o partido está aberto a receber outros apoios, a vir conversar com diversos outros partidos. É um partido democrático, verdadeiramente democrático. Agora, claro, todos aqueles partidos que querem brigar pela educação e pela felicidade da população de Santo Jesus. E como é que você vê a presença de tantas pessoas ali no auditório nessa noite? Isso é muito bom. Você vê pessoas que representam outras tantas pessoas, que foram líderes de bairro, foram líderes candidatos, pré-candidatos. Vocês, vereadores, vereadores, isso é muito importante. A gente conversar, bater um papo sobre política. E eu quero estar aqui muitas mais vezes, eu vou cobrar outros eventos como esse, em locais diferentes, para a gente poder conversar sobre política. É como eu disse ali, política é a arte de ter uma população, de congregar e fazer a comunidade virar uma política. E o político é um cidadão do povo. Eu sou um cidadão do povo e todos os políticos são cidadãos que pertencem ao povo. A TV Sagem e o Jornal Caracara agradecem e o espaço fica aberto à sua mensagem de Natal ao povo de Santo Antônio Jesus e região. Mensagem de Natal? E você mesmo? Não é melhor vocês darem a mensagem de Natal não? Quero. Vocês vão dar uma mensagem de Natal aí. E agora, pegou o apertou? Então vamos lá, Feliz Natal para todo mundo. Muita felicidade para todos. Que Santo Antônio seja cada vez mais contente, que a gente tenha segurança e que nossos filhos possam crescer com segurança, com educação. E que todos vocês tenham muita saúde. Se precisar, o Estado esteja presente. Essa é uma mensagem de um político. É um cidadão, um velho Feliz Natal e um próximo ano novo. A TV Sagem e o Jornal Caracara agradecem-se.